Bom dia! Nosso terceiro dia. Hoje a gente ainda não fez o treino, porque a gente acordou mais tarde. Acho que assim, a disposição já tá indo embora. A gente chega aqui na viagem falando, vou fazer de tudo, né? Depois já vai diminuindo. Mas nosso cafezinho da manhã já chegou. A gente vai tomar café da manhã. Depois a gente vai fazer o nosso treino. Podemos observar que somos muito organizadas. Realmente, assim, um telefone carregando, com tudo assim, entendeu? É assim, muita organização. A gente vai passar uns creminhos no cabelo pra hidratar o cabelo, enquanto a gente faz atividade física. O quê? Onde é que eu tô? Gente, eu amo muito esses dois cremes aqui. Que são de um salão que tem em alguns lugares no Brasil. São poucos os lugares, mas eles também vendem isso aqui pelo site. É uma proteína e o PP Cream. Você passa com o cabelo seco mesmo, e aí deixa agir. E depois você lava normalmente, com shampoo, condicionador, da forma que você lava. E isso ajudou muito a recuperar o meu loiro, gente. Porque as loiras entendem que nosso cabelo fica bem danificado. Fica principalmente com as pontas ressecadas e a raiz oleosa. Então, até eu uso muito os shampoos deles também, porque ajudou a controlar isso. Aí a gente usa mais ou menos a mesma proporção. Tipo, bota isso e isso. O quê? Botei muito, eu acho. Não, porque isso é só metade do cabelo. É, metade do... Você botou primeiro a proteína. Hum, cheiroso. Era pra eu ter dividido o cabelo em duas partes já, né? Mas eu sou ansiosa. Você misturou tudo? É, aí você mistura assim e vai e passa. Principalmente nas pontas, né? Só que eu, aqui meu atrás, é muito ressecado. Essa parte. Por chuchinha e por exposição ao sol, né? Que é o que tá mais exposto o tempo inteiro. Aí eu passo, puxo um pouquinho pra cá também. Aí você passa até o cabelo ficar meio molhado, né? Fica úmido, tá vendo? Tá linda. Tá linda, linda. Que linda. Agora bora treinar. Será que até o final da viagem a gente consegue levar a Luísa pra treinar? Caraca, será? Gente, você é ótimo. Mas não usa treinando, cara. Será? Gente. Vai ser... Eu vou rir? Eu também. Vai ser engraçado. Luísa, tu vai um dia com a gente? Ai, vocês falam como se eu fosse. De férias. De férias. Até que você não tivesse de férias, você iria muito. Você não falou que você ia fazer yoga todo dia de manhã? É, mas eu ia fazer duas coisas. É, mas eu ia fazer... Cri, cri, cri. Beijo até já. O seu quarto tá bagunçado, né? Desculpa. Mas além dessa varandinha aqui da frente, que é pra onde a gente entra no quarto... Do seu quarto. Bem bagunçado. A gente também tem essa outra varandinha aqui de trás. Olha. Que tem até um tanque. A gente pode estender roupa aqui. É uma delicinha, gente. Não reparem meu cabelo, o dia tá preso com o creme. Acabamos de fazer nosso treino. Colocamos o biquíni. Viemos para a piscina. E agora vamos fazer uma competição de saltos. E vocês vão ter que votar quem vai ser melhor. Só que assim, sabe o que eu acho que a gente tem que fazer? Dar um nome pra cada salto de acordo com a personalidade de cada pessoa. Entendeu? Porque assim, Luísa é a blogueira fina. A Bia a gente pode dizer que é o quê? A mais bruta. E eu tô no meio termo. Tô meio lá, meio cá, entendeu? Então, não sei. Vamos ver. Vamos ver. Vocês votem. Pode ir? Vai. Vai tomando. Vai, Lulu. Vai, Lulu. Isso que é blogueira de verdade. Fica bronzeada assim, aí é tudo. A gente vai almoçar agora. Ih, não tem ninguém aqui agora. A gente não sabe onde a gente vai almoçar. Amiga, eu tô enrolada. Tá muito pesado, hein? Então vamos andando, né? Aqui a gente faz tudo a pé, gente. A praia é bem no fim dessa rua, a Praia Duna, da praia principal. São, sei lá, nem 10 minutos andando. Nossa, o sol tá bom, hein? Ih, tem que passar protetor? Tenho. Tenho. Porque eu já errei no primeiro dia. Achei que o sol de inverno não queimava que nem do rio. Olha o cocô. Sacanagem. Eu precisava me vingar. E aí tudo aqui, gente, tem que ser o chinelo, porque é tudo areia. Tudo, tudo, tudo. É cidade da areia. E a gente vai andando aqui e tem muitos restaurantes. Às vezes te abordam. Pimenta Verde também não foi um que a gente viu? Pimenta... Não lembro. Você falou, amiga. Falei, não me lembro. Ou não. Na lista não tem. Não é na lista? É porque eu falei tantos... Tantos que eu já esqueci. Enfim, aí, gente, olha, tem muitos restaurantes. Você pode ir andando ou você já pode ir com a sua listinha de restaurantes. E à noite ficam barraquinhas também. Aí tem barraquinhas, tipo, de milho, coxinha, tapioca. Barraquinhas de várias coisas também pra fazer lanche. Fica bem legal. Gente, olha que lindo aqui esse centrinho. Olha a paz. Esses são os bichinhos, os pasarinhos cantando. Tudo de areia. Vários restaurantes, artesanato. Lá no fundo é aquela praia principal que a gente estava ontem. Sentamos no Pimenta Verde. Tá um whey, moço. Que legal. Isso aqui tá muito difícil de escolher. Camarão, Pimenta Verde, Camarão, Manga Rosa ou Curry, Camarão, Tricau ou Bobó de Camarão. Como é que eu escolho? Você precisa mais entender isso do mundo. É? Vai eliminando. Você não gosta de catupiry. Eu não é que eu não gosto de catupiry, mas eu achei que... É muito básico, né? É muito comum. O Robó de Camarão. Então ou vai no tropical ou vai no manga rosa. Acho que eu só diria o manga rosa. Vou gostar mesmo? Tá. Então o camarão manga rosa, que eu amo, doce com salgado. E, obviamente, um arroz com farofa, né? Vocês vão pedir o quê? O nosso é a lagosta ao gingeri, batata e farofa. Mas sem pimenta, tá? Por favor. Fechou? Fechou. Ou você prefere feijão? Ah, sei lá, amiga. Eu tô querendo te agradar. Fechou, blambo. Então é isso, legumes. Porque nós somos fitness. Fechou eu gosto. Beleza. Fechou, blambo. Aguinha, por favor. Sem gás. Tem suco de pimenta. Amo minhas amigas blogueiras. Eu aprendi de blogueira nessa viagem. Vai voltar, ó. Cara, Lu, fala do seu chá que você gostou. O que que leva? Gostei é um chá mate batido com limão, mel e gelo. Muito bom. Gostei. E é chá mate natural, não é mate pronto. Quando a pessoa fala, sai aqui e aí você pergunta, é direita ou esquerda? E a pessoa fala aqui? O que que você faz? O que que você faz? É muito confuso esse centro de direção. Então, a gente sai, a gente almoçou, a gente veio na pousada, ficou um pouco aqui, descansou. A Bia tá com meio dor de cabeça. Ficou no quarto. E a gente tá... A gente vai curtir o Porto do Sol. A gente tá indo curtir mais um Porto do Sol, que eu espero que não tenha hoje areia. Areia não, pelo amor de santo Cristo. Então, a gente tá indo no Morro Cerrado? Certo. Então, a gente vai a pé. Cerrado. Morro do Cerrado. Também a expectativa é a gente ir no Morro do Cerrado, se nada der certo, se a gente não se perder até lá e descer para a Pedra Furada. E descer para a Pedra Furada. Então, eu vou ver a guarda aí pra ver se a gente chegou direitinho. Dois mil anos depois. Andando aqui, já descobrimos que não vai dar pra gente ir na Pedra Furada, porque são três quilômetros caminhando. Então, assim, a gente vai até o Morro do Cerrote e a Pedra Furada fica pro dia do passeio, né? É, vamos deixar pra outro dia, não é mesmo? Senão, não vai dar tempo. Não é nem a questão de andar. É porque a gente já tá lá em cima da hora. Aham, tá bom, Luísa. A sedentária que come crepe de Nutella de manhã e fica esperando a gente acabar de treinar. Ué, mas é sério. Três quilômetros, é uma boa. Gente, aqui é bem lindo, olha. Aqui tem mais uns verdes, olha. A gente arrumou uma guia de graça aqui, ó. Oi, então. A maré tá cheia, não dá pra passar ali, né? São as coisas por cima nessa trilha aqui, tá vendo? Essa trilha, ela vai o caminho da Pedra Furada, só que pelo horário não dá mais. Não é bom, né? É, aqui é pra dar malhada, né? O Tilly Beach é mais pra lá que a gente tava? É, exatamente. Dei mais pra lá. É. Ah, tá. Aí, você descendo aqui, tem um visual de pedras muito lindo ali. Aham. Ah, que legal. Obrigada. Bia, não veio hoje? Perdeu. Perdeu várias fotinhos maravilhosas que a gente fez andantes. Vamos descer? Vamos. Ali embaixo é a praia, tá vendo? Praia da Malhada. É a mesma que a gente foi no restaurante do outro dia. Tudo dá pra fazer a pé. Dez minutinhos. Só que pra Pedra Furada, é do outro lado ali do morro. E falam que aí demora, tipo, são uns três quilômetros que falaram. Não sei. Então a gente vai deixar pra ir no passeio mesmo. Vem uma galera pra aqui fazer ioga também. Então quem gosta de ioga, fica a dica. Gente, aqui tem muito, muito vento. Aqui é conhecido por ter muito vento mesmo. Então tem muito esporte de vento. Falei vento 50 vezes. Eu tenho essa mania. Por exemplo, tá muito kite, windsurf. Tem muito, 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 muito. E tá rolando umas ondinhas também, hein? Tem mó vários surfistas na água. A gente vai agora aqui em umas pedras, ó. Tirar umas fotinhos. Ai, tô tão blogueira. Tô muito blogueira, gente. Gente, a gente veio aqui nas pedras. Vocês já estão entendendo. Ali é a praia. E olha que linda. É tipo todo um morro. Olha que lindo, gente. Calma. Tô sem foco. Aqui em cima é bem onde todo mundo fica. O morro dentro do Porto Sol. Porque o Porto Sol é aqui na frente. E aqui fica como se fosse uma praiazinha particular. Olha aqui. Gente, vai ser muito linda. Muito, muito, muito linda. Eu amo muito o Porto Sol. E aqui fica como se fosse uma praiazinha particular. Gente, sem palavras pro Porto Sol aqui. Maravilhoso. Muito melhor do que na tuna do Porto Sol. Agora fica a dica. Porque assim, a gente tá realmente aqui sozinho. Acho que a gente encontrou um ponto meio desconhecido. A gente tá na Praia da Malhada. Você olhando pro mar, a gente tá na direita. Nas pedras lá na direita. Tipo, não tem ninguém aqui. Ninguém. Ninguém. Só gente. As pessoas olham normalmente o Porto Sol de lá de cima. Só que assim, aqui não tem ninguém. Não tem vento forte. Não voa areia. Lá nas dunas voa uma areia que dói muito as costas. Onde bate a areia. Entra muito no olho. Mesmo você de costas pro vento, sabe? Entra. Por isso que a gente tava que nem num árabe, sei lá. Uma pessoa de Dubai. Então assim, fica a dica que o Porto Sol aqui é muito mais bonito. Mais tranquilo. Perfeito. E sinceramente, mostrando no vídeo. É porque celular, foto, vídeo. Nunca mostra a real beleza das coisas, gente. O sol, uma bola. Tipo assim, você consegue ver o contorno direitinho. Assim, tipo, redondinho. Tipo assim, perfeito. Muito bom. Uma bola grande realmente de fogo. Muito lindo. Amei. Fica a dica. E você? Eu vou querer o meu camarãozinho cheio de coco e ainda quero a farofa, por favor. Como é que é? De banana e coco. Coco nunca erra, tá, moço? Ah, moço, é sério. Coco nunca erra. Coco já errou na vida? Não. Coco tá ruim alguma vez? Tem um peixe tropical e é que eu não acho tão bom. Ah, é o que eu queria pedir. Eu gosto de coco sobre ele. Eu acho muito coco já. Mas é pessoal. Mas aí muito coco é bom, porque coco é maravilhoso. Eu gosto de água de coco. O resto não tem muito bom, não. Eu vou pedir camarão que vai no leite de coco, com arroz de coco e com farofa de coco. Será que eu amo coco? Será? Eu perdooze de coco. Não sei. E eu acabei de me entupir de coco. Lásca de coco. De láxicas de coco desidratadas. Acho que eu vou pedir uma água de coco. É sério. Pra combinar. O cara tá convivendo tanto com essa garota. Que eu tô tipo assim, já entrou já na rotina. Amiga, é vida. Amiga, é vida. Esquece. E é isso, vamos esperar nossos pratos. A gente pediu uma entradinha bem completona, maravilhosa. Vamos ver. A gente saiu do restaurante. E aí ficam várias barraquinhas assim, com artesanato. Feirinha. É, tipo uma feirinha com brincos, cordões, de tudo. Muitas coisinhas lindas. Chegamos na pousada. Olha que coisa mais linda a noite. Toda iluminada. Olha, gente, que lindo. Olha ali. Quem tá ali? Olha quem tá ali. Quem tá ali? Sapo? Onde? Aonde? Passa na perna dela, passa na perna dela. Eu tô vindo. E é isso, gente. A gente chegou. Amanhã a gente tem passeio de bugre. Ai, não grita, menina. Depois vamos levar as pôs. Enfim, amanhã a gente tem passeio. E a gente tá muito animada, que vai ser muito radical, não é mesmo, Bia? Muito. Tá preparada? Tô incrível. Vai ser ótimo. E amanhã vocês acompanham com a gente. Beijo. Gente, agora a gente vai descer a duna, que é a mais alta. Que ele falou que tem 60 metros. Amiga, já foi o nosso exercício do dia, né? Peraí, eu não sei se eu tô confiante, não. Como é que tem que ser, gente? Eu não tô confiante, não. Ah, Vidinho, você tem risco de cair? Ah, eu tô com medo. Não sei se eu quero, não. Não deixa o cotuílo. Não sei se eu sou.